Adoro a madonense Matonense, tu és grande, no esporte igual não há Azul e branco são as suas cores E quem te ama não tem desamores Eu amo essa bandeira, não canso de falar Matonense, tu és grande, no esporte igual não há Azul e branco são as suas cores E quem te ama não tem desamores Adoro a madonense Adoro a madonense Eu juro eu sou fiel a minha madonense Adoro a madonense Adoro a madonense Eu juro eu sou fiel a minha madonense Eu amo essa bandeira, não canso de falar Matonense, tu és grande, no esporte igual não há Azul e branco são as suas cores E quem te ama não tem desamores Eu amo essa bandeira, não canso de falar Matonense, tu és grande, no esporte igual não há Azul e branco são as suas cores E quem te ama não tem desamores Adoro a madonense 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 Eu juro eu sou fiel a minha madonense Adoro a madonense Adoro a madonense Eu juro eu sou fiel a minha madonense Adoro a madonense Adoro a madonense Adoro a madonense Eu juro eu sou fiel a minha madonense